Saudações Clubers, hoje estamos de volta para mais um episódio do Club Business com António Vandone da Comissão de Mercado de Capitais, ele que é técnico do Departamento de Comunicação e Educação Financeira. Seja muito bem-vindo António. Muito obrigado Cristina, em primeiro lugar agradecer pelo convite e parabenizar-vos também pela vossa iniciativa, o Clube da Mixa está a tornar-se uma plataforma bastante procurada, vocês estão realmente a fazer um grande trabalho. Nos agradecemos também por ter aceito o nosso convite. Bem, como disse, António Vandone é da Comissão de Mercado de Capitais, ou simplesmente CMC, e estamos aqui hoje para fazer a apresentação da CMC. Para começarmos, António, eu gostaria de saber, já da tua parte, assim de forma clara e se sinta, o que é a CMC e qual é o seu verdadeiro papel no mercado de capitais? Exato. A CMC é o regulador do mercado de capitais. Como sabe, o sistema financeiro angolano tem três reguladores. Temos o BNA, que é o setor bancário e coordena também a política monetária, a Arceg com os seguros e fundos de pensões e depois a CMC como o terceiro regulador que regula o mercado de valores imobiliários. Nós, para além da missão de regular, também temos a missão de promover. Tendo em conta que o nosso mercado não é tão desenvolvido, estamos numa fase embrionária, nós também fazemos a promoção do mercado. Tentamos fazer com que ele se desenvolva, criar mecanismos e formas para garantir que haja crescimento deste mercado para também poder auxiliar a economia. Ok. E nessa vertente, para vocês poderem promover, obviamente, que as pessoas têm que conhecer os conceitos, qual é a importância da literacia financeira nesse segmento? Pois, essa é uma das nossas principais batalhas. Como disse, e muito bem, eu estou no Departamento de Comunicação e Educação Financeira, propriamente na divisão de Educação Financeira. Então, o nosso foco, no fundo, é garantir que a educação financeira chegue ao público em geral e não só, para que se possa ter maior literacia financeira. Quando tu tens um programa de educação financeira forte, a tua literacia financeira aumenta e, subsequentemente, tu tens mais probabilidades de ter um mercado robusto. E é, de facto, o que nós fazemos. Nós tentamos ter programas para variados segmentos. Nós temos programas que são direcionados ao público em geral, temos programas de educação financeira para bancários, temos programas de educação financeira para estudantes, temos programas para potenciais emitentes. O que nós vimos durante a nossa atividade é que cada segmento da sociedade tem necessidades diferentes. Então, para o público em geral, nós podemos, por exemplo, estar a falar sobre a necessidade de ter um orçamento familiar, a necessidade de ter poupanças, mas quando falamos, por exemplo, com funcionários bancários, já há um ênfase diferente. E quando falamos com estudantes também, ou quando falamos com potencial emitente. O potencial emitente, por exemplo, precisa de saber quais são os requisitos para uma emissão, precisa de saber quais são os requisitos de divulgação de informação quando se tornar, de facto, emitente. Então, nós tentamos segmentar para poder atingir os objetivos de cada um do público-alvo, porque cada um tem as suas necessidades e objetivos diferentes. Eu tocaste um ponto que agora, se você tem uma dúvida, falaste sobre diferentes públicos, estudantes, bancários, mas eu gostaria de saber se vocês têm, por exemplo, a ideia de ter um programa de literacia financeira para não financeiros, no caso, zungueiras, taxistas, esse público que eu creio que seja a maior parte da nossa população, e está na economia informal. Olha, nós também tentamos chegar a esse tipo de pessoas. Nós já tivemos programas em que íamos literalmente aos mercados e tentávamos elucidar as vendedoras sobre a importância da bancarização. Por exemplo, nós ainda temos muito dinheiro fora do sistema do circuito bancário. O que representa menos oportunidade para os próprios bancos poderem financiar a atividade econômica e mais dificuldades em criar instrumentos financeiros se tu tiveres muito dinheiro fora do sistema. Então, nós explicávamos as vantagens, abordávamos questões básicas como depósitos a prazo, as vantagens de ter um cartão de crédito, multicaixa, de poder fazer transferências, e já fez parte do nosso foco. Esse diálogo com as massas, digamos, com o público em geral, sempre foi muito importante na medida em que nós ainda temos esse déficit, que é da bancarização. Ainda não estamos todos dentro do circuito. Exatamente. António, nós já estamos há quase dois anos de pandemia e todos sabemos que a Covid-19 criou, obviamente, transtornos em vários setores. Em que medida é que a Covid afetou esse vosso programa de expansão da literacia financeira? Bem, muitos dos nossos programas de educação financeira pressupunham o contato direto com as pessoas. Nós temos tentado ter uma ligação muito próxima, tentamos falar uma língua simplificada e tentar garantir ao máximo que as pessoas consigam perceber a mensagem que estamos a transmitir. Nisso, muitas das atividades eram presenciais, quase todas, diria, e com o Covid nós tivemos que fazer muitas alterações. A título de exemplo, nós temos um protocolo com a rede de mediatecas, nós íamos e falávamos com os estudantes, às vezes com algumas escolas também e passávamos filmes e depois explicávamos os conceitos de mercados financeiros, economia, alguns de contabilidade ou gestão, consoante o filme que fosse passado. E isso era muito importante porque tínhamos uma interação direta, falávamos com as pessoas presencialmente. Com o Covid e com as restrições, essa possibilidade nos foi retirada. Então, tivemos que melhorar em termos de meios tecnológicos, não é aumentar a banda, por exemplo, de internet. Às vezes as pessoas não olham para os detalhes que têm que ser alterados em função de uma pandemia, mas às vezes a qualidade de internet que tens não é suficiente para tu estares a fazer os webinars conforme pretendes e com a qualidade que pretendes. As próprias mediatecas, às vezes, têm as suas dificuldades. Então, tivemos que mudar o nosso programa todo, aquilo que era, às vezes, ter os note cards para ir apresentar, passaram a ser apresentações em PowerPoint, e passou a ser tudo digitalizado, tudo num formato virtual. Então, pronto, dificultou um bocadinho. Esse foi o vosso principal desafio? Na educação financeira, sim. No âmbito da supervisão, tivemos um desafio parecido, mas teve a ver com a possibilidade de nós fazermos a supervisão em loco. Numa primeira fase da pandemia, já não conseguíamos ir, por exemplo, a uma instituição e fazer uma ação de supervisão presencial. Nós tivemos que adaptar os nossos métodos naquele período para poder garantir que cumpríssemos com o objetivo da CMC, que é garantir que as instituições cumprem com os pressupostos estabelecidos, mas sem, de facto, deslocarmos à entidade. Então, pronto, mais videochamadas, mais conference calls e menos presença. Isso para nós foi difícil numa primeira fase. Entretanto, como tudo, adaptámos-nos e chegámos lá. E agora já está minimamente a fluir? Agora já, já está mais leve. Já fazemos alguns eventos presenciais com aquela limitação, obviamente, e obedecendo os requisitos. Nós já não podemos ter tanta gente na sala, mas fazemos alguns eventos. E as ações de supervisão fazemos, mas cumprindo também com os protocolos de Covid, distanciamento social e o uso de máscaras, álcool gel e por aí fora. Ok. António, ultimamente, eu creio que também deves ter contato com isso, ouve-se muito a falar de diferenciados investimentos. Há cada vez mais surgimento de, vamos dizer, digital influencers para essa área de finanças e tudo mais, e incentivam, entretanto, as pessoas a investirem em vários segmentos que muitos deles não fazem parte da supervisão, da esfera de supervisão da CMC. Isso representa para vocês um grande desafio? Sim, representa. Representa porque, muitas das vezes, surgem situações em que há instituições que não estão registradas nem no BNA, nem na CMC, nem na Arceg, mas que prestam serviços que, se calhar, estariam no âmbito de uma das três instituições. A nossa missão é de proteger o investidor. Nós temos que garantir que o investidor consiga ter uma mais-valia num determinado investimento, mas que a entidade onde ele vai investir cumpra com certos requisitos. Quando não há essa ligação com o regulador, então isso não é possível. Nós, às vezes, vemos o surgimento de certas publicidades, do fundo X ou Y, e que investe e recebe 25% ao mês, esse tipo de publicidade, quando se trata de um ganho muito fácil, nós temos sempre que desconfiar. E nós, nas nossas ações de educação financeira, tentamos alertar ao público em geral que há esse risco, não é? Não obstante não serem instituições que estão sob a nossa alçada, digamos, nós tentamos sempre alertar que existem determinados riscos, não é? Mas também falaste de um ponto que é muito importante. As pessoas têm, com certeza, a noção, ou agora passaram a serem colocadas nas suas mentes de que quanto maior for o risco, maior o retorno de investimento. É verdade, é verdade. Isso, por acaso, é um ponto verídico, mas as pessoas procuram cada vez mais valorizar o seu capital disponível. Como é que a SEMSA, por exemplo, intervém para esse tipo de situações? Porque, pronto, estocaste num exemplo de uma empresa, que não vamos aqui citar o nome, porque creio que as pessoas conhecem, que tinha esse modelo, investir, por exemplo, 100% do capital, ou ter retorno de 100% do capital investido em 4, 5 meses, com uma taxa de 25% ao mês, sem quaisquer descontos de IVA ou de IAC. Como é que a SEMSA intervém nesse tipo de casos? Porque eu creio que se vocês colocassem, de certa forma, o pé antes desse tipo de situações alastrarem-se, poderia-se ter maior controle sobre isso, não? Exato. Portanto, é uma questão que nós tentamos sempre acautelar, mas há dois pressupostos. Primeiro, é, se estamos a falar de uma entidade que está registrada na SEMSA e que a SEMSA tem o dever de supervisionar, esse é o ponto um. O ponto dois, é perceber que a atuação do regulador do mercado é sempre reacionária, que é em função daquilo que ocorre e o regulador tentar intervir no sentido de impedir o pior. O que a CMC fez, nesse caso em concreto, não tratando-se de uma entidade registrada ou que tivesse a supervisão da CMC, foi emitir notas de imprensa, e eu creio que o Banco Central também fez o mesmo, a alertar os investidores que havia esta situação, que não é uma entidade que está registrada, que, entretanto, presta um serviço semelhante, não é? E que devia haver alguma cautela por parte dos investidores ao lidar com esta mesma entidade. Então, foi feito esse esforço, tentamos fazer a divulgação o máximo possível e foi, no fundo, essa ação que despoletou um determinado conjunto de ações que depois causaram, não digo desmantelamento, mas pronto, que eles reavaliassem também a sua atividade. Ok. António, com a globalização e essa necessidade que eu vou sempre tocar de fazer o nosso capital valorizado, valorizar com base no tempo, surgem, hoje em dia, várias criptomoedas. Já há, dentro da nossa Comissão do Mercado de Capitais, alguma criptomoeda que esteja a ser supervisionada ou regulada por vocês ou pretendem aprovar a entrada de uma já para o nosso mercado? Não, nesse momento ainda não temos, ainda não temos, e o que é que acontece? As criptomoedas, os criptoativos, são uma tipologia de ativo muito recente, surgiram nos últimos anos e muitos reguladores ainda não têm regulação para esse tipo de ativo, não têm normativos, não definem regras ainda, porque trata-se de algo novo, ainda não conseguimos, de facto, ter uma noção do impacto que tem regular esse tipo de ativos e também nós olhamos para aquilo que são os benchmarks internacionais, muitas das vezes nós olhamos para o que os outros jogadores estão a fazer, como é que tratam esse tipo de ativos e o que vemos é que muitos optaram por não, numa primeira fase, começar já com a regulação e tem sido uma das nossas preocupações, não é de começar logo e querer criar regras para tudo, porque nós percebemos que quando se regula e se regula demais, de forma demasiada, acabas também por impedir o crescimento do mercado, porque sempre que se introduz uma nova regra, um novo regulamento e as entidades têm que se adaptar a isso, tu estás a criar barreiras de entrada, fica mais caro. Se eu te exigir um requisito de controle interno, tu logo tens que ir a correr para ou contratar o gestor de risco ou o que for, que a CMC diz que tens de ter. Então nós estamos muito mais conscientes dessa questão e temos cautela quando vamos para regular uma determinada matéria, sob pena estamos também a impedir o mercado de crescer como nós também pretendemos. Como ele disse, nós não só temos a missão primordial que é de regular, mas também, para além da supervisão, nós queremos promover, queremos que o mercado cresça. Então temos de tentar jogar com esse equilíbrio. Então, para vocês, basicamente, para esse mercado das criptomoedas ou criptomoedas Ainda não há regulação. Não há regulação. Mas por quê? Por conta da segurança que os mesmos ativos apresentam para o nosso mercado ou por outro fator? É por ser algo novo e que ainda está em fase de estudo. Tu ainda tens que avaliar como é que vais fazer. Nós temos um departamento de política regulatória e normas que lida com esse tipo de temas. Temos o departamento de estudos e desenvolvimento de mercados que elaboram essas análises, os documentos científicos, olham para a rácio, olham para questões de benchmarking, o que é que os nossos parceiros estão a fazer. E, pronto, como sabe, nós fazemos parte da IOSCO, que é uma organização que congrega todos os reguladores do mercado de capitais e há uma interação entre nós. Nós temos, em função de fazer parte desta organização, protocolos de assistência técnica. e muitas das vezes há interação de saber, olha, como é que o regulador X lida com o tema Y e nisso nós vemos que ainda não existe, não é, essa, como é que eu ia dizer, essa apetência para estar já a regular os criptoativos. a título de exemplo, nos Estados Unidos recentemente houve um pronunciamento da Security Exchange Commission que eles pretendem passar a regular em 2022. Então, o nosso mercado sendo incipiente ainda não tendo tanta expressão, porventura entende-se que não chegou o momento ainda de criar já a regulação para esse tipo de ativo. Ok. E nesta senda, António, de proporcional liquidez aos investidores, qual é a verdadeira importância dos fundos de investimento? Bem, os fundos representam nesse momento o principal expoente que o mercado de capitais tem, com a exceção dos títulos de dívida pública que já são transacionados em Bolsa. mas os fundos de investimento permitem que o investidor partilhe o risco, não é? É uma é uma metodologia que existe para que um determinado investidor não tenha que acarretar com o risco a 100% de um determinado investimento. Há várias tipologias de fundos, não é? Há os fundos imobiliários, temos os fundos imobiliários. E já agora a diferença entre os dois, não é? A diferença, exato. Os fundos imobiliários são fundos cujos os ativos principais dentro da carteira do fundo são imóveis, não é? Esses são os imobiliários. E os fundos imobiliários são os que têm valores imobiliários em carteira. Então, um fundo imobiliário pode ter ações, pode ter obrigações, pode ser um fundo de capital de risco, por exemplo. E dentro dos imobiliários também há tipologias de fundos imobiliários especiais que são vocacionados para determinados setores, não é? Por exemplo, para a indústria ou para a agricultura. Há fundos em que cria-se o fundo, recolhe-se o investimento, o investimento é feito no sentido de criar uma unidade fabril e depois os rendimentos da venda dessa unidade fabril vão reverter para os participantes, não é? Os detentores das unidades de participação. são algumas das tipologias que existem. Os fundos são importantes porque permitem que haja essa canalização de recursos dos detentores das unidades de participação para empresas, para imóveis e também para financiar a atividade do Estado que é no caso dos fundos imobiliários que detêm títulos de dívida pública. Nesse momento é o mais comum, acho que pretendemos também dinamizar outras tipologias. E já nessa vertente de diversificar, o mercado de ações já está previsto para o ano corrente? Já, já. Essa é uma questão que é nos sempre colocada porque sempre que eu encontro alguém e digo olha, o mercado capital já funciona, nós já temos a bolsa, já temos a infraestrutura montada, temos o regulador, temos alguns ativos transacionados e a pergunta que se segue é sempre ok, e qual é a empresa que eu posso comprar? Exatamente. E eu depois tenho que dizer não, olha, ainda não podes comprar empresas e a pessoa fica logo assim meio cabisbaixa, porque o mercado de ações é mais aliciante para o investidor, é mais excitante na medida em que ele tem uma possibilidade de rendimento infinita, teoricamente, versus os instrumentos de renda fixa que é o caso dos títulos de dívida pública em que é basicamente um acordo e tu já sabes que na data X na maturidade do título vais receber os juros, não é? Então as pessoas querem sempre isso. Nós antecipamos que em 2022 tínhamos a primeira empresa cotada na bolsa, o Banco Bay já está a remeter as informações necessárias à Comissão do Mercado de Capitais, ou seja, já fez a submissão do pedido formal, remeteu-nos o Prospeto que é o documento que congrega todas as informações sobre o emitente e a pretensão e a metodologia com que este pretende emitir. Então nós antecipamos que antes do fim de 2022 consigamos ter já pelo menos um emitente no Mercado de Capitais, então poderemos já ir à bolsa, ao nosso intermediário, para depois ir à bolsa e adquirir ações. Então estamos perto. E este mercado está aberto para toda e qualquer empresa que esteja devidamente regularizada ou simplesmente para o setor bancário? Não, o mercado de ações está aberto para todos os segmentos. O que acontece é que o setor bancário está se calhar melhor posicionado porque já cumprem com a maior parte dos requisitos necessários. O setor bancário e o petrolífero são dois setores que há em Angola que por norma em termos de organização, robustez financeira, controle interno e estes requisitos todos já está mais avançado. Mas quando fala, por exemplo, dessa questão de organização, que diferencial tem com as empresas, vamos dizer, como uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, ou comercial que tem a contabilidade organizada e tudo bem apresentado, devidamente regulamentado, o que impede, por exemplo, uma empresa dessas entrar já para o mercado de ações em comparação à banca? Bem, primeiro é a vontade. Há muitas empresas que têm condições de entrar, não só no setor bancário, são potenciais imitentes e nós temos contato com essas entidades, nós temos um programa também de acompanhamento aos potenciais imitentes, mas vemos que muitas empresas não estão necessariamente interessadas em entrar porque se calhar não precisam de capital para financiar a sua atividade, tão bem financeiramente, acham que não precisam de ir para o mercado alienar uma parte do capital social para expandir a sua atividade e alavancar-se financeiramente. Mas das que pretendem fazer isso, nós vemos que algumas não cumprem com todos os requisitos, algumas não têm, por exemplo, os controles internos que se esperam, não têm a governação corporativa ao nível que se espera e isso implica que se tu quiseres fazer uma emissão e fores uma dessas empresas que não têm a governação corporativa como deve ser, tu vais ter que reestruturar a empresa, porventura, contratar um gestor de risco, vais ter que contratar um consultor de investimentos, vais ter que contratar se calhar uma das big four, um auditor que te vai ajudar a estruturar para depois ir ao mercado e isso é um custo adicional para além da própria emissão e vejo que muitas empresas preferem aguardar e não emitir para não terem que estar sujeitas a essas alterações. Por outra, quando tu tornas emitente uma empresa acutada em bolsa, tu passas a ter requisitos de divulgação de informação para com a comissão do mercado de capitais. Isso significa o quê? Periodicamente, o regulamento dos emitentes exige que as empresas expliquem o que estão a fazer, apresentar contas, falar sobre o governo societário e há empresas que preferem não ter essa exposição porque só isso significa também um custo. Tu vais ter que preparar essa documentação periodicamente para remeter a CMC. Então, esse também é um dos entraves porque nós, em termos de mercado, já temos todas as condições para que alguém imita ações. Entretanto, depende também da vontade dos emitentes. Nesse momento, só temos uma emissão de obrigações, mas há de ações, pronto, aguardamos, esperamos que tudo corra bem com esse prospecto que foi remetido do Banco BAE e antecipamos que vai. Antes do fim do primeiro semestre vamos ter um emitente aqui no nosso mercado. Muito bom. Quando falaste a princípio do fundo de investimentos e essa possibilidade da partilha do risco, qual é a importância do capital de risco? Ou porquê que é aconselhável o investidor, ao invés de colocar todos os seus recursos num determinado bem ou ativo, é melhor ou aconselhável que ele partilhe esse risco? Bem, a partilha de risco através dos fundos permite não estar tão exposto a um certo ativo e também dê-te a possibilidade de investir em ativos que tu não conseguirias investir sozinho, não é? A título de exemplo, se tivermos um fundo de investimento imobiliário que detenha um edifício, vamos supor que o ativo do fundo é um edifício, tu sozinho não tens capital para investir no edifício. Mas se tiveres vários investidores juntos, é possível sim comprar esse edifício. É como se pegássemos num martelo décimos no edifício, criássemos pequenas migalhas que depois são, diria, as unidades de participação que cada investidor pode ter. Falando sobre esse exemplo, eu via também aqui uma oportunidade excelente, o Estado tem agora sob sua posse muitos ativos imobiliários, os fundos de investimento imobiliário são uma alternativa excelente para esses ativos, por quê? Porque o Estado consegue entregar a gestão a gestores com experiência com mais de 10 anos, por exemplo, a gerir ativos imobiliários para fundo e também consegue tornar o ativo mais líquido, porque o Estado estiver à espera que o bilionário X, Sida, que vai comprar os X edifícios, tu podes ficar com aquilo sob a tua esfera há muito tempo, é um ativo muito pouco líquido, o ativo imobiliário, mas se tiver num fundo, tu passas a ser detentor das unidades de participação e podes alienar para o latinamento, já tens o João, o Manuel ou o Antônio conseguem adquirir pequenas porções desses ativos e não precisam de ser grandes investidores que compram tudo de uma só vez, acho que aí há uma luzinha em que e a facilidade também com que as pessoas podem investir e entrar nisso. Exato, então qualquer um de nós poderia eventualmente investir num desses ativos, mesmo tratando-se de um edifício ou de um condomínio, porque estamos a comprar uma fração, estamos a comprar uma porção muito pequena, o que nos possibilita nem entrar e tu consegues dizer não, olha, eu sou detentor do prédio X, é uma migalhinha, mas é este, então é por aí. Ok. Há muito o que se aborda sobre as tipologias e alternativas do OIC, já há previsto esse tipo de ativos para o ano de 2022? Sim, nós temos estado a tentar dinamizar a indústria dos organismos de investimento coletivo ou fundos, não é, fundos de investimento para torná-los mais próximos às empresas e mais, mais, contribuir de forma mais direta na economia. Hoje em dia nós temos grande parte dos fundos a investir em títulos de dívida pública, ou seja, a financiar a atividade do Estado. O que nós queremos é ver mais fundos que tenham tipologias alternativas, como por exemplo os imobiliários especiais ou até fundos de capital de risco, onde podíamos ter o fundo a capitalizar ou a financiar a atividade de empresas. Então, capital de risco basicamente é o conceito de investir-se numa determinada empresa em troca de uma participação no capital social e à medida que a empresa cresce, depois de um determinado tempo, alienar-se essa participação e aí ter uma mais-valia. Se os fundos de investimento passarem a ter esse foco no capital de risco, nós estaríamos perante uma situação de o gestor do fundo recolher o investimento dos participantes, escolher um leque de empresas em que vai investir e financiar essas empresas diretamente. À medida que as empresas fossem crescendo e tendo rendimentos, depois de um determinado período o fundo vendia essas participações e depois remunerava os participantes. Aí, se calhar, teríamos fundos de investimento mais ligados à economia, a financiar empresas de facto e não só a atividade do Estado. A atividade do Estado é importante financiar, senhora, mas sente-se mais, acho que as pessoas sentem mais o impacto do mercado de capitais se for diretamente relacionado às empresas. Para os fundos, outra tipologia alternativa são os fundos imobiliários especiais e como eu estava a explicar antes, estes estão talhados para setores específicos. Há fundos, por exemplo, agrícolas em que iam consistir basicamente da recolha do investimento dos participantes, em seguida este investimento ia para o desenvolvimento de um projeto agrícola à base e depois de termos um projeto agrícola desenhado com a estrutura mínima, então alienar este ativo para depois remunerar os participantes. E o mesmo pode ser feito para fundos de investimento imobiliários, por exemplo, industriais, uma unidade fabril pode ser criada, nós temos o gestor do fundo que vai tratar de trazer as máquinas, ter a base toda montada, alienar, pegar na mais-valia e entregar aos participantes. se isso tiver a ocorrer nós já vamos sentir que os fundos estão mais próximos da economia, tu vais conseguir dizer não, olha, aqui houve uma fazenda que foi criada com o dinheiro dos fundos, houve empresas que foram dinamizadas com o dinheiro dos fundos e até mesmo projetos de desenvolvimento urbano, terraplanagem, esgotos, canalização, em que pode haver uma parceria com o Estado. O Estado pode disponibilizar o terreno a um determinado explorador que vai depois criar essas condições mínimas e alienar dando depois as mais-valias aos participantes do fundo. Então, para mim é muito interessante olhar para essas tipologias alternativas e não ter os fundos de investimento só a financiar o Estado. Sim, financiar também empresas e estar mesmo mais próximo da economia. E essa estrutura já está criada simplesmente... Sim, basicamente a regulação toda necessária já está criada entretanto não vemos tanta potência do mercado para essa tipologia de fundos. A título de exemplo hoje só existe um fundo de capital de risco registrado na CMC e ainda não está em funcionamento. Mas eu entendo ou pelo menos a olho no parece-me que a banca está em condições de dinamizar mais OECs de capital de risco na medida em que o OEC de capital de risco não difere muito daquilo que é a atividade basilar da banca que eu conceder crédito. Exatamente. A única diferença é que o banco ao invés de ir buscar um juro uma porcentagem que vai definir o banco passa a ter uma participação não é? É detentor de uma participação no capital social da empresa então para mim o cálculo análise de risco e tudo é semelhante então se o banco já consegue crédito consegue também trabalhar no capital de risco só que não recebo os meus 30% vou ter uma porcentagem da empresa que depois vou alienar e consigo reaver o investimento feito então para mim parece-me que faz sentido a banca avançar porque já tem já trabalham nisso já tem avaliação de crédito Exatamente, já tem uma estrutura Exato, que permite que permite fazer essa análise Ok A CMC tem prevista alguma ação no sentido de dinamizar investimentos como a ESG? Sim o ESG que é um conceito que está a ser muito falado ultimamente que é Environmental Social and Governance são tipos de ativos que pressupõem que empresas cumpram com requisitos nesses três pilares que eu acabei de mencionar O primeiro Environmental tem a ver com o ambiente O segundo Social é a componente social tem a ver com a responsabilidade social das empresas e o terceiro é de Governance que é a governação corporativa Exato Antigamente nós ouvíamos falar sempre do investimento sustentável mais ligado ao Green era tudo Green 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 e falávamos só da parte do ambiente Entretanto houve uma evolução em função também de um dos projetos das Nações Unidas em que passou-se a olhar para os investimentos de uma forma mais holística não só para a parte Green mas o investimento sustentável tem também que ter a componente social e de governação corporativa Esses investimentos têm tido muito mais ênfase e proponderância nos mercados nos últimos anos nós na CMC já promovemos pelo menos dois eventos que visavam elucidar o mercado sobre essa tipologia de ativos por outra nota-se que recentemente também houve há já alguns reguladores que estão a estabelecer normas ou exigências relativamente ao SG há já empresas que dão notação sobre o SG e conseguem dizer olha tu em termos de SG estás no nível X ou nível Y e então a preocupação já é grande neste momento a CMC apenas recomenda nós temos nas nossas ações de educação financeira recomendamos que as empresas olhem para isso mas ainda não temos nada em termos de regulação ou exigência mesmo dessa tipologia de ativos infelizmente vemos que no nosso mercado ainda não se olha muito para isso as entidades não estão muito viradas e compreende-se porque estamos numa fase ainda embrionária mas acreditamos que nos próximos anos a semelhança do que acontece no exterior vamos ter um aumento um aumento desse tipo de ativos antes de terminarmos as nossas entrevistas nós pedimos aos nossos convidados que deixem três dicas que consideram super importantes para o nosso mercado e os investidores no geral ok a primeira dica que eu queria dar era que nós quando estivéssemos a fazer investimentos olhássemos para os ativos subjacentes nós quando fazemos um investimento temos que saber de onde advém o nosso retorno então não podemos simplesmente ouvir que há aí um investimento que tem um retorno de 300% sem sabermos como eu se investir num fundo de investimentos imobiliários tenho que saber que eu vou ter um retorno em função dos ativos que estão na carteira do fundo ora se o fundo tiver títulos de vida pública em carteira eu já sei que o retorno que vou ter vai ser semelhante àquilo que forem os rendimentos destes mesmos títulos então é uma das questões importantes que nós temos que ter em mente quando fazemos investimentos por outra era olhar para a necessidade de ver se as instituições com as quais nós trabalhamos estão devidamente registadas nos reguladores do sistema financeiro a título dizemos se eu tiver que contratar uma seguradora vou observar se está de facto registada na Arceg se tiver que fazer uma remessa de dinheiro posterior ver se é uma casa de câmbios que está registada no BNA ou se for comprar ações ou obrigações no mercado ver que estamos a lidar com o intermediário que está registado na CMC a vantagem em fazer isso é de nós conseguirmos ter a segurança de estar a lidar com alguém que já passou pelo crivo de um dos reguladores do sistema o que significa que vai ser uma entidade que em termos de meios humanos meios tecnológicos e de know-how está autorizada a prestar um determinado serviço então isso é muito importante que nós tenhamos porque é sempre um pente fino que é passado por uma entidade vocacionada e dá-nos mais garantias quando estamos a fazer o nosso investimento a terceira dica que eu queria dar era que os investidores tivessem confiança em nós na CMC que tivessem confiança que o mercado vai avançar nós vamos ter um mercado acionista e que vai existir alguém para zelar pelos interesses do investidor garantir a segurança do investidor essa é uma das nossas metas os nossos objetivos e nós trabalhamos no sentido de criar um mercado com o risco sistémico mais baixo possível com entidades que cumprem com pressupostos e um devido rigor que nós exigimos e assim temos o investidor mais salvaguardado e sem correr tantos riscos como ocorreria se não tivéssemos então o regulador no mercado vou agradecer mais uma vez António pela sua presença aqui no nosso podcast obrigado eu foi uma conversa excelente esperamos por ti para outras abordagens ok estou disponível obrigado nos agradecemos então Clubeers chegamos ao final de mais uma entrevista hoje com António Vandone da CMC fizemos aqui a apresentação do órgão de supervisão do mercado de capitais e contamos com vocês para as próximas entrevistas já sabe não se esqueça de subscrever o nosso canal no Youtube Clube da Misha seguir as nossas páginas no Instagram Facebook Clube da Misha também ouvir os nossos podcasts em áudio no ITUXON Spotify e Apple Podcast até mais